Olá, telespectadoras, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário. Hoje existe a informação importante com o Naba Timor-Leste que acontece durante a semana de anéis. Hoje, a missa-ferecemente vou dizer a notícia com o Naba Governo Bocan e Ney Cleo que resolve o problema Hamlã. No nosso Parlamento Nacional questiona o sistema atendimento e a sala emergência do Hospital Nacional de Guia de Validares. Tiremai e da companhia motoc. Estudante covali ma oan naí hito nulura sencia obrigado ten que fila banharai moris fatin tambem enfrenta onam menos saian no laia osang ato selu cos. Estudante covali ma sirah hitain husi sidade dili sexta semana que fila banharai moris fatin no laia osang ato selu cos. Além de laia osang no laia osang ato selu cos. Também implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório laia prosaço aprendizagem e escola. Viaje de estudante sirahianne facilita husi coordenador nacional excess covid-20 no se apoiu osang husi covali ma oan siranebe de daunia serviso iha raileur. Estudante covali ma oan naí hito nulura sencia sanitaria no laia osang ato selu cos. Tambem danema co sirna preocupação sirah minus aihan e balomos e jakós sirah enfrenta ele danne dificulta sirahia ato selu cos. E sirah ninanaman mo se neba tam agora o sita saun danela serviso antau laia osang ruma parato sustenta sirah. Tambem danema co sirna preocupação sirnene exas covid-20 coco parato hatang sirna preocupação. Tambem danema co amicria condição para o ensaabele loresire filaba musibu covali ma oan. Tambem dan se apoiu o ensaabele loresire filaba musibu covali ma oan. Transporte nebem akiha ketan turun hosi timor wansira nebem akiha anta apoi fundos osine para o ensaabele aluga transporte dan ene. Coordenador exas municipal covali ma martinyo guzmang alves promete se acompanha estudante hirak ne to iha covali ma o condição dia knafatin. Nunemos estudante sirah ba se la cumpri quarentena tambem sinetestes suap higia de marsha completa hotum. Garantia seto iha munisip covali ma tambem amilao tu regraza o emes inibia aguarda no sami durante ne am terata hele dokumentus sanesan sirah aguarda iha bisruah ho parado idane sirah heten hoto dokumentus suap tess no moso gia de marsha. Ami se va concentra hotu iha posko municipal. Ami concentra hotu iha neba e depois ma kamisi contacto falecerne in a nama na toma un sirah ato ma iha posko para am entrega maluk sernepeka hachamutu ko ami hodiak basera familia. Tamba ita haten katkari iha gia de marsha ho testes suap itasei latama iha karantina. Estudante sirah agradece ba ekipa servis vitori hodomin COVID-20 tambem bela facilita sirah bato iha sirah nia munisipi hodilabela infrenta ham laham. Sinti agradece no obrigaduwa ba ekipa exces COVID-20 nebemaka organiza ho sirne ame estudante kova lima atu belè transporta ame atu belè sa iusse munisipi dili dané ba iha ame munisipiu e no ame senti contenti tamba iha situaçã cerca sanitaria no estado emergenti dané nebemaka ame enfrenta situaçã dificil debes no ame bela sa iusse situaçã dené. Ami tem que sa i tamba hareba a situaçã cerca sanitaria no estado emergenti proseso ensino de aprendizazãn musiparaduhela entaung karakalakoi ame tenki filalaib ame munisipiu. Transporte bis rua nebetulai estudante kova lima uan hodifile ba ida diakni helafatinne kada bis selu dolar atus rua lima nulu nebela seletu ir kada pasa zero. Alenda transporte bis inklui apoie mos pa zero privado ida. Estudante sirane sa iusse cidade dili kumpri nefatin regras nebepropoing hosio emesi no emesi nyan hodifile na fatin máscara faça liman hos hensanitajer. Almedo de Santos Ferdi Suárez, Jemen. Presidente Autoridade Raewa promete semana hoin atuniu ansira bela viagem onabai kosi. Presidente Autoridade Regiãn Administrativa Especial Oekusi Ambeno no zona Economia Especial Social Mercado GSM, Arsenio Paisang Banu, via telefone sexta semana nejaten. Presidente Autoridade Raewa responde tarde tam asunto trata viagem hosio dili barraewa ne sentro integrado gestão krizi magdesidi. Afain Autoridade perparafatin ba quarentena nyan. Maibenea promete segunda semana hoin atuniu ansira nebeda daune konsentra hela ih edifisiu jesemi farol bele viagem onabai oekusi. Lihusi konferensia imprensa di edifisiu jesemi farol delih, i suku lisa giveظ. Na oekusi konferensia imprensa di edifisiu jesemi farol delih, a porta-voz já que afriado a fulho de coa agradecer ao presidente a autoridade a minha resposta, mas a porta-voz já que a autoridade tem que realizar a minha promessa. Depois, a gente vai ver as redes sociais na internet e na Facebook. Também é que a minha resposta desafia a Fulto Mato para a presidente da autoridade para que a minha promessa que a minha segunda agora tem que realizar a minha vida, a minha promessa que se transporta, estudante na comunidade, se estuda na Bukamor, a capital de Ili, vai residir a minha casa. A minha resposta é que a minha culpa não é para que a minha vida descanse. Também, se trata de um bom, se trata de um bom, A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. que a ONU ateste restreio, nem é resultado negativo. Carinho dos Santos, Ferdi Soares, GMN. Deputado Cira tem que ir à fiscalização antes da intervenção e do Parlamento Nacional. Coordenador Advocacia Fontil, Ivo Colimaulay Costa Rússub, deputado Cira e do Parlamento Nacional, tem que colher a situação nebre real que o povo enfrenta durante a cerca sanitária no confinamento domiciliário geral. Também, a monitorização fontilinha descobre a realidade do povo sofrido na situação atual. Também, deputado Cira tem que ir à fiscalização e terreno. Não é todo o governo que lhe houve dados, onde o governo resolve a lei do povo e a preocupação Cira. Senhor distinto deputado Francisco de Vaz Conselhos, deputado de Anabé que é fenomenal. O deputado refere-me ao Gostas Rússub, o statement de Anabé que é controversial. Desde o primeiro estado de emergência, o deputado refere-me ao povo, que é o povo, que é o povo, que é o povo. Agora, o deputado, o deputado fala-me ao povo, que é o povo. O povo é o alérigo. Se é o alérigo, se é, parece que ele refere-me ao oposição. Mas, Fontil, é o deputado, que é o deputado, que é o nosso linguagem saudável. O deputado fala-me ao fiscalização, que é o alérigo, que é o deputado refere-me ao alérigo. O deputado refere-me ao alérigo, que é o deputado, que é a oposição. O Parlamento Nacional não tem que ser credibilitado, não tem que ser papel, não tem que ser integrado, não tem que ser. Não tem que perder tempo, mas não tem acesso ao parlamento, mas nunca tem o alérigo para a fiscalização. E, hoje em dia, eu quero dizer que é o Timor Pós, deputado que é o que é o deputado, que é o que é a sociedade civil, que é o garganta. Senhor deputado, Fontil, a organização da sociedade civil, que é o serviço, que é o serviço, que é o ministério, que é o que é o governo. Fontil, que é o esforço, que é o que é o que é? Isso é o seguinte, deputado PLP, Francisco de Vasconselhos, declara que o povo não se acalheu durante a pandemia Covid-19 com o BMH. Não é o povo não se acalheu, 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 não se acalheu. Não se acalheu, não se acalheu. Não se acalheu, não se acalheu, não se acalheu. Não se acalheu, não se acalheu, não se acalheu. Não se acalheu, não se acalheu. Não se acalheu, não se acalheu. Padre João Maria Roque Guterres considera oitavo governo bocane necleu, ato resolve o povo não se acalheu. Parco Parroquia Maria Auxiliadora Kumoro, ato questão nele, relaciona a situação e implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório, nebe afeita para o povo nem moris, e a nebe povo baracahu enfrenta o problema hamlaha e a capital de li. A situação hamlaha ne obriga a comunidade balong no estudante, se da nebehele e a cos, cada loron tem que barruço apoio a ihan e a parroquia Kumoro, tambala iha ou na ihan bamborish lor loron. O papel, o governo não é, se da bocane necleu, lá resolve, matem-lheu. Lá os critica, mas bem, tu ouro e tarona de reunião, reunião, rei, burocracia, inshallah, tem a tudo de resolver, se da bocane necleu, né, dia 5, 4 dias, tere, em bocane necleu, mas bem, se da cruz vermelha, bocane nele, o arre, cruz vermelha, e proteção civil, lá ou bala ou mãe, se da arre e dune, mas bem, vamos, 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 vamos fazer suas semelhanças para a solidariedade social, não é, não vai simعة para não, simpatize um o Billard. Vmente vai, vamos, vamos, vamos para a igreja, na igreja devemos, vamos para gar chuvas novo, pricing também, tomatez,во Zug, lá ou bala ou barra, vamos, vamos ao preparar. Padre João Maria Roque Guterres Ateten, início fulano março, o governo implementa a cerca sanitária, depois continua o confinamento obrigatório, a comunidade no estudante Nebelia Cosa que se quer a sua parroquia atua o seu apoio. Não ainda não o que acontece, mas o que acontece é que o governo aplica o estado de emergência para que o Timor-Leste resista o caso do coronavírus. A família Sirenebe precisa errar 589 famílias, no março, no dia 21 de maio de 2021, a família Tolo-Russi-Mandeuana e a rua Russi-Maselido, no dia Fós Sotona. Então, o trem é que o Bacira é que é o Bacira, Fós, Supermi, Mina, Biscuito, Café, Massimidar, Massim, Sardina, Sousben, Bican, Sana, Tasso, Bule, Caneca, Canuro, Valde e Bacira. E depois sabão, arroz, ou rinço. Mas isso precisa ter atletas, alfobites, oculsões, ou secos. Então, isso é a categoria, isso é a família, a família, o serviço, tem lá em microlet, taxista, isso é a fama, mas também tem cerca sanitária. Isso é a família, a família, o serviço, tem lá em microlet, taxista, e a família, a família, o serviço, o serviço, tem lá em microletas, e a família, o serviço, tem lá em microletas. Feliz dia, Sia. não lhe resenha com a companhia Lorozaa, o salário durante Ter Nenroa. Trabalhador tornou lhe resenha senhora Segurença e contrapam com a companhia Lorozaa, destaca o município Baukau e asseguram a subestação elétrica mas não lhe resenha com o salário durante Ter Nenroa. Mas não lhe serem a fazer o serviço de Senhora Baibã, o time da companhia terá o salário. Coloca e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. Néberra lá o canal, onde assegura no Cuidado Patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. Onde não foi na Roma, na Itania Nação, RDTL, no Lulubá, município Bocão. A minha pessoal segurança, não estou nulo resenso, mas reem que assegura patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. A minha pessoal segurança, não estou nulo resenso, mas reem que a minha pessoa segurança, não estou nulo resenso, mas reem que assegura patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. A minha pessoa segurança, não estou nulo resenso, mas reem que assegura patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. A minha pessoa segurança, não estou nulo resenso, mas reem que assegura patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. Gasparinha de Souza, Ziemen. O processo alugar o ferro e os indonesia vai substituir o NACROMA, fontil desconfia e a relação família. Recomendação da Direção Nacional de Transporte Marítima do Ministério do Transporte e Telecomunicação, e a Fulano de Janeiro e Fevereiro, não estou nulo resenso, mas reem que assegura patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. A minha pessoa não está nulo resenso, mas reem que assegura patrimônio Estado e a Centro Elétrica Sub-São Bocão. Direção Nacional de Transporte Marítima do Ministério do Transporte e Telecomunicação, atua Luganê. Diretor Executivo Fontil, Daniel dos Santos Carmo Hateten, e a prática cira anterior aportil no dar autoridade de assumir papel, toma conta barro na Croma, e a processo tenderização, busca cotação e aluga no manutenção, mas e a processo idanei Direção Nacional de Transporte Marítima do Colat, e a processo nê. É substituir na Croma, quando ele considera que é motivo da aluga, desconfia que é o Diretor Balo e o Ministério do Transporte de Direção Marítima do Colat, e a relação família com o RONB, e a aluga. E é processo normal, aportilma que a busca cotação, depois aluga-lo, mas ainda não é lei, o Ministério do Transporte, aluga a intervenção direita, pode abandonar a oportunidade de papel, e ser a cara que obriga a aportilá-lo contra a companhia referente. Se compara, a última aluga-lo, o sucesso da NB agora funciona, por mês, nem é 150 mil de, mas o aluga-lo por mês, nem é 220 mil. Significa, se ele aluga-lo, ação de trabalho, mas o sucesso da NB agora funciona, depois, e a situação, e a cerca sanitária, confinamento obrigatório, nem é limita o movimento, até o aluga-lo, e também é o sucesso da NB agora, e a aluga-lo. Daniel confirmatão, e a aluga-lo, o sucesso da NB agora, e a proposta osan, e a aluga-lo, o montante Rihun Rua Rua Nulu, cada fulan, mas o aportil rezeita, atua assim na contrato, aportil rezeita, tampa contrato, a companhia sucesso, o aluga-lo, o montante dolar americano, Rihun Rua Rua Nulu, cada fulan, nun é, o processo é diferente, a companhia indonesian. Diretor, acrescenta, fonte-se, haruka carta, a primeira ministra, Taur Matanruak, na Comissão e, Parlamento Nacional, atua cancela o processo aluga-lo, Cariño de Santos, Lerianan Timur, declara, Sirona Sanama, banjira candidato AM, mudar presidente da república. Declaração, atua al-sefe-estado, maior general, Valentil, Força Defesa Timor-Leste, tenente-general, Lerianan Timur, Hato Banjira, participa programa da Dirk Manek, e estúdio 2GMN, Bebora Dili, quinta semananei. O indor, o baraculia, diangkat, o candidato presidente, no sabote, o outro, o lorrona, o nye mansanan. Ngansanan di A, adem A, Db adem B. Ao nunca behandle tomal dinisiativa. Dianyan mansanan, mozhani yang kata, belé anu inda ni. Considera song basanana, tuirlere, nudar doming, nebesira kuda, nanisona, hanesan, maungho alin, amanho an, iha tempo gerilya. Por exemplo, Ita Redit, Ulu, Irmão Tauru para presidente, não é o Nudar Mão, não é o suporte. Não é o presidente. O candidato para presidente, os partidos, não é o Nudar Mão, não é o suporte. Não é questão moral. Agora, Ita, ali, não é o Nudar Mão, não é o Nudar Mão. Ita reconhece. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é? O Nudar Mão, não é o Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão. O Nudar Mão, não é o Nudar Mão, não é o Nudar Mão. 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 Foi uma semana que eu fui ao Livro, eu tinha um veterano cheio, nós matamos, nós começamos a fazer o atendimento e a sala de emergência de um dia. A sala de emergência, eu tinha uma sala de emergência que a cada minuto ia lá. Mas na rua eu tinha uma medicação, então foi difícil, e eu tinha um paciente que tinha um paciente que tinha uma sala de emergência, até o balo tomate. Exemplo, eu tinha um veterano que foi matado na semana que eu fui ao Livro, eu tinha uma família que tinha um exigência, mas o governo que tinha um exigência, mas pelo menos o estado tem que estar funcionando, a regra que tinha. No nosso deputado Irene Sarmento reforça o sistema de atendimento na tarde se implica para a condição do paciente sireniano, onde o paciente não precisava ter que atendimento ao horizonte. Eu vou fazer isso direitamente. A emergência é que tudo que você atende pode ter que ir ao horizonte. Mas a emergência não é que a emergência é normal. O pior é que o acidente é que o paciente atende ao horizonte, é que o paciente atende ao horizonte. A emergência é que o paciente atende ao horizonte. Com certeza é que o paciente atende o horizonte é que o paciente atende ao horizonte. Mas o paciente atende antes de ter que ir ao horizonte. A gente pode falar sobre isso porque as pessoas cuidam do mundo. A gente tem que fazer um problema, mas se não é tão difícil, o que é a gente pode fazer agora, mas se não tem que fazer, o que é a gente pode fazer, então é uma coisa descontrolada, o que é a gente, mas nós vamos fazer um processo, e se eu não registraram, nós vamos fazer isso, mas eu não resisto, depois vamos testar o seu, mas não tem como fazer isso. Então, se você não fazer o atendimento, vocês não estão precisando. A preocupação é o representante do governo, ministro do assunto parlamentares na comunicação social, Francisco Zeroni Mohatetem, problema do sistema de atendimento e a sala de emergência do Hospital Nacional, e o ministério relevante é o atendimento de Aglio. A relação com a situação de emergência do Hospital Guido Valdares, eu informo ao deputado Séroni, que é o ministério, que é o atendimento de Aglio, e a sala de avaliação da situação que acontece, que é o atendimento de Aglio, e a sala de emergência do Hospital Guido Valdares. Antes de nossa organização resistência, falam-lhe com a conferência e imprensa crítica o sistema de atendimento e a sala de emergência, bem-vindo a veterano e dela consegue salvar a vida, tamba reta o atendimento tarde. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen. Jurista Timorão, Fernando da Costa, russo deputado do PLP, lhe abelha qual é a dito, mas deve ter que ler o Código Penal ao meu local de intervenção para a declaração romã. Fernando da Costa, o assunto é o que responde a declaração do deputado do PLP, Francisco de Vaz Conselhos, e a mídia online embalou, na BRT, que é o crime no desafio jurista a estudar essa lei. Nos juristas nem até tem, penor oam lá os crime, tamba se crime duni, crime nem elemento ienebê, tamba levou a ato penor oam a nessa expressão sentimento no anoem, relaciona a situação e condição nebe casal nem hasoro. Nunei Fernando da Costa, russo deputado do Vaz Conselhos, atual a intervenção para a declaração romã, tem que bloquear o Código Penal ao local da declaração. Tem que ter respeito no cima, para ser deputado, minha interpretação, mas nem está tendo a ser. Mas, como a data tem, nós, que está, nem deputado, não vai colher a dito. Não vai colher a dito, mas bem, o que é, nós, o Código Penal. Depois, me interpretar, tamba nem a cá, senhor deputado, Francisco de Vaz Conselhos, pode interpretar cada casal, nabê, ato penhor nuan, catar nem crime duni. Jurista nem moza afirma, cidadão ida labele usa-ne analusia, ato qualifica qualquer ato ida catar, crime ou de criminaliza ema, mai beloque Código Penal. A Código Penal é um acusador contra o casal, nabê, ato penhor. A Código Penal é um acusador e thriving ato những planejou no crime. Pessoalmente, eu sou de novo. A Código Penal é um acusador, mujsem�부is, tido pra ser um acusador, maior questão,zurito, A senhora é o pior do que a senhora foi o que ela fez. Quando o legislador fez lei entender como se considerou crime, o que ela fez para a senhora é o crime. A senhora é o crime, mas não a senhora é o crime. Eu não posso ter a senhora que a senhora tem o crime. Como o deputado do Senhora, eu não sei se você não foi. Eu não sei se eu falar uma senhora. Então foi a primeira lei que foi decriminalizada. Não é a luz. Não é o jurista que precisa estudar ou não é o deputado que precisa colocar o código para a lei. Como a espera é? É uma modificação de matar um ato que nunca vai ter o código penal, mas se não é o melhor ele compreende como é só que será que ainda é o requisito que será o primeiro tipo de crime. É difícil. A sua compreensão é só que não o artigo 14 do Código Penal de Imputação do Sujetivo. Na plenária, segundo o Lorenzo Nourosingito Fulang, a deputada Olinda considera o penal que a lógica o que acontece é que não se tivesse, mas não se tivesse. que necessitem politiza-se emash mago do governo. Em nome do presidente do parlamento nacional, Isetë Guterres Atete, o caso vital que准 roles, a crime não tem quexis atendidos à investigação. A doente em partida em batch, que no ICMCC milhündede, Jemmar Ogundressa de Jesus, seja imaculada, que no caso de convertido a improus em coloured desistia. Felicita Borges, Jaime dos Santos, ICMN. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. A gente tem um processo de identificação para o caso Levanita Madeira. O caso Levanita Madeira é que ele desconfia com a vítima Sebastião da Cruz Cardojo. Também tem uma máscara para o caso Levanita Madeira. Mas parte do Comando PNT receita a informação. Caso não aconteça o horroço no resímbalo, o caso Levanita Madeira é que a aldeia Cendana Duas, em município de Covalima. Se o caso Levanita é que tem um relatório, onde há contato com o comandante do município. E o caso Levanita é que há informações para o caso Levanita Madeira. O caso Levanita Madeira é que há contato com o relatório de estituir sem quantos casos de incidentes. Antes de nós, a sociedade civil a atuação na lamentação com o ato criminei. Nosso Levanita Madeira é que o Comando PNT atua o processo de investigação. Napoleão Xavier Clementino Maia, GMN. A gente tem um processo de colmeira resistência à ONU e ao Ministério Público. A gente tem um processo de conferência da imprensa. Porta-voz PNT, Superintendente Sefi Arnaldo Araujo Hateten, o processo de investigação é que o caso Festa e a Colmeira é que a lorong tolou fula em maio e a tempo cala. A gente tem um processo viral e a mídia social resistência à ONU e ao Ministério Público. O caso de Colmeira é que a Festa e a Semana Rua Liubá, o caso de droga resistência à ONU e ao Ministério Público. A gente tem um processo de investigação nacional resistência à ONU e ao Ministério Público. A gente tem um processo de investigação de competência ao Ministério Público e ao Ministério Público. A gente tem um processo de investigação que a gente tem um processo de investigação. Napoleão Xavier, Clementino Maia, GMN. A gente tem um processo de investigação que a gente tem um processo de investigação que a gente tem um processo de investigação. A gente tem um processo de investigação que a gente tem um processo de investigação e a gente tem um processo de investigação que a gente tem um processo de investigação. A gente tem, a gente tem um processo de investigação e alguns настogação quejam seriously para colar 늦os e professores. E aí 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 E aí